O CONSUG, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas, realiza um treinamento básico, introdutório, para os candidatos a vagas do SAMU da região Leste de Minas. O curso tem como objetivo transmitir aos candidatos conhecimentos técnicos e operacionais referentes ao cargo. A Alessandra foi lá acompanhar o treinamento Balança Reportagem. Atenção total em cada informação passada de forma teórica e prática. Um detalhe a mais pode fazer a diferença para a conquista de uma das 25 novas vagas disponibilizadas pelo CONSUG, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Leste de Minas, instituição que gerencia o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As oportunidades são para lidar diretamente no atendimento de socorro, como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e condutor socorrista em Governador Valadares e em Cuparaque, cidade que terá o serviço inaugurado. A ampliação do SAMU beneficia diretamente milhares de pessoas que não têm acesso ao atendimento, segundo o coordenador. Cuparaque e toda a região próxima, porque hoje o SAMU é regional, Então a gente não tem limite de municípios. Todos os municípios que fazem parte do consórcio, que fazem parte do CONSUG, eles têm direito a ser atendido pelo SAMU regional. Dessas cadeiras sairão os novos integrantes do SAMU, que serão direcionados para as bases a serem inauguradas nas cidades de Governador Valadares, que já possui unidades, e também na cidade de Cuparaque, que ainda não conta com o serviço. A expectativa é que essas bases passem a funcionar a partir de julho. Nós, à frente do CONSUG, como direitos executivos, temos em mãos a gestão de um consórcio que é público, que abrange 86 municípios na região leste de Minas, que tem a capacidade, estamos expandindo para isso, de atender uma população de 1 milhão e 700 mil habitantes, aproximadamente. Estamos num processo de implantação de 38 bases descentralizadas em diversas regiões estratégicas dessa região do leste de Minas. Fabrini está a um passo de realizar o sonho de fazer parte do SAMU em Governador Valadares. A técnica de enfermagem explicou que quer levar toda a experiência do trabalho que desenvolve na unidade de pronto atendimento para o socorro móvel. Desde 2011, quando eu formei, eu quis ser do SAMU. Eu falei assim, ah, não, isso aqui que eu quero, porque eu vivenciei um... Eu tive um acidente comigo, aí eu falei assim, ah, isso aqui... Como eu fui tão bem tratada, eu falei assim, ah, não, isso aqui que eu vou ser, né? Isso aqui que é o meu sonho. Desde 2011, isso aqui é o meu sonho. O servidor público de Cuparac, Gustavo Herculano, também está a horas de realizar o sonho de ser socorrista, ainda mais fazendo parte da primeira turma de socorristas implementada na cidade. Para ele, o serviço dará dignidade no atendimento a toda a região. Às vezes, chega no hospital com uma pessoa com trauma, um traumatismo crâniano, e às vezes o hospital não quer receber. A gente precisa, às vezes, encontrar uma vaga em um hospital para poder, como se diz, poder receber essa pessoa. Então, às vezes, com o SAMU, o SAMU a gente já tem tudo, já, como se diz, alinhado. Chega no hospital, há um traumatismo crâniano e a pessoa já está preparada, os médicos já estão preparados para poder receber essa pessoa. Estou dando o meu melhor, graças a Deus. Então, uma das vagas vai ser sua. Uma das vagas vai ser minha, em nome de Jesus. É isso aí, ó. O otimismo e sendo bem treinado, né? Apareceu o Everton ali, Everton Cordeiro, o Will, o João, um abraço para os meninos todos lá, Renato, só tem fera. O sujo é a minha família, né? Estou lá também na ouvidoria, dando a moral para os meninos lá. Tamo junto!